Olá, eu sou a sua maestra e eu fiz esse vídeo especialmente para o portal Mãe Pop em um artigo sobre desenhos fáceis infantis que postei aqui no canal, mas agora vocês também podem ver um pouquinho de como fazer desenhos fáceis para crianças. Vamos nos divertir um pouco? Vamos começar com desenhos muito simples. Primeiro um submarino. Veja que eu começo sempre com linhas muito simples. Uma pequena ovelhinha. Olha, agora a gente fez um ônibus com um retângulo, algumas bolinhas e linhas retas. Um gatinho. Dá para fazer um disco voador com alguns círculos e linhas. Você não precisa se preocupar em fazer um desenho super corretinho e nem se preocupar em fazer linhas super retas ou tentar fazer um desenho que seja perfeito. O legal do desenho infantil é justamente a imperfeição do traço. Não se esquece que para fazer desenho infantil, você precisa colocar olhinhos e boquinhas em todas as formas, seja num picolé, em um abacaxi ou até mesmo em um cupcake ou em uma plantinha. Todo mundo tem que ter olhinho e boquinha. Tudo é animado. Música 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 Muitos desenhos infantis podem ser construídos com formas muito básicas. Algumas formas redondas, retangulares ou quadradas. Você consegue inventar muitos objetos e formas animadas, como cupcakes, vasinhos, flores, pequenos animais simplificados. Desenho é treino. Mas para fazer um desenho infantil, você não precisa ser perfeito ou não é necessário nenhum tipo de precisão no desenho. Lembrando que a beleza do desenho infantil e da brincadeira com a criança é justamente a imperfeição do traço. Então é isso, espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo de como fazer desenhos fáceis infantis. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.